Para as autoridades ucranianas, Moscou está prestes a iniciar um ataque em larga escala no leste do país. Nesta quinta-feira, Kev reforçou o apelo para que os civis da região aproveitem a última chance para fugir antes da iminente ofensiva. Peço a todos aqueles que têm a oportunidade, como já disse muitas vezes, que saiam, especialmente mulheres, crianças e idosos. Para aqueles que não estão envolvidos no trabalho de infraestrutura essencial, que não trabalham em indústrias, ou seja, que não produzem bens cruciais e não estejam diretamente integrados à economia, também recomendaria ficar em algum lugar seguro. O leste da Ucrânia se tornou o principal objetivo do Kremlin. Cerca de 1.200 pessoas foram retiradas na quarta-feira da região. O novo apelo afeta especialmente a cidade de Severodonetsk, que fica em uma área atingida de maneira permanente por bombardeios russos.